Música Filhos e filhas, nós estamos no sétimo dia da novena Perpétua do Senhor das Santas Chagas Nas suas chagas dolorosas e gloriosas Confirmando-nos na fé Vamos juntos rezar E gostaria que você agora lembrasse Qual a sua intenção neste novenário Agora sétimo dia Não desista A graça vai chegar Diga ao Senhor com fé Vamos juntos queridos filhos e filhas Você que é do Brasil, fora do Brasil Na presença de Jesus Eucarístico Clamar ao Senhor das Santas Chagas No sétimo dia da novena Música Por suas Santas Chagas Suas chagas gloriosas O Cristo Senhor me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz Para que por vossa Santa Chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço Pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo Os meus pecados e de toda a humanidade Nas vossas Santa Chagas Coloco as minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias E necessidades Em vossa Santa Chagas Senhor Coloco minha família Envolvei Senhor A mim e meus familiares Protegendo-nos Do mal Senhor Ao mostrar vossas Santas Chagas Gloriosas a Tomé E o mandando tocar em vosso lado aberto O curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me refugiar em vossas Santas Chagas E por mérito desses sinais de vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus Pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça de viver os frutos Da nossa redenção Amém Deus é misericordioso para conosco E as graças Podem ser confirmadas Ah, milagres e prodígios Disse o Senhor Escute esse testemunho E ainda Vai ter dúvida? Sou a Cleusa De Curitiba Moro no bairro Alto Eu e meu irmão Construímos casa para vender Até dei o testemunho De uma casa que vendemos Só que ele caiu do andaime Quebrou a perna em três lugares E como sou mensageira da capelinha A única que veio na minha cabeça Foi entregar o terço da Santa Chagas Na mão dele E ele ficou três meses na cama E com três cirurgias Foi muito grave E no terceiro dia da novena De São Sebastião De 2017 O padre estava fazendo O programa Experiência de Deus E ele começou a fazer oração Para os doentes Nos hospitais De repente ele parou E falou E você que está Deitado nessa cama Com a perna tão inchada Que não consegue Nem levantar a perna E ele estava Assistindo o programa E ele começou a chorar E tomou posse da graça Porque o padre falou Toma posse da graça Jesus está te curando E a tarde Depois da oração do padre A perna dele Já estava menos inchada E ele já movia a perna E eu quero agradecer Muito a Deus Muito ao padre Reginaldo E pedir a Deus Que abençoe muito ele Porque através do rádio A gente alcançou a graça Olha gente Evangelizar é preciso Seja um associado E nos ajude na evangelização Queridos filhos e filhas A obra Evangelizar é preciso 24 horas de programação Católica no rádio E na TV Ela é feita Com pessoas que rezam E ajudam Veja este material A obra Evangelizar é preciso Acredita e estimula As atitudes cristãs Para mudar o mundo E a programação da TV Evangelizar reflete essa missão Nós propagamos boas notícias Os bons exemplos Conscientizamos E divulgamos boas iniciativas Mostramos a força E a beleza da fé Do nosso povo E principalmente Rezamos por você Envia esse fogo Abrazador de nossas almas TV Evangelizar Juntos evangelizamos mais E eu os convido agora A benção final A benção do lar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a divina benção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os vossos pensamentos Que o seu poder Que o seu poder age em toda parte Tudo que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Vos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor O Senhor vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto brilhar Sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Filhos Filhas Depois de ter pedido A bênção da casa E do lar Eu quero dizer Que bom que você está em oração Que bom que você não desistiu Que a sua fé aumente E que o Senhor Que disse Eu estarei convosco Todos os dias Nos traga amanhã de novo Em oração No oitavo dia Da novena Das Santas Chagas